A Casa da Agricultura me fala assim para a pessoa que está fora, eu tenho dois pés de laranja, dois de limão, dois pés de uva, dois de abacate, dois pés de goiaba, dois pés de acirota, não sei como eu vou pulverizar, o que eu vou fazer. Infelizmente, não é a norma que nós temos no Brasil, pegadinha, é que vem dele, não é? Então, a pessoa que não tem corpo, porque ele foi treinado para isso, ele tem que ganhar a comissão, ele vai te dar três, quatro remédios diferentes, produtos caros, você vai falar assim, para o pós, para já bucá-lo a ser pulverida com isso, a goiá-lo a ser pulverida com esse remédio e, sei lá, para o pé de laranja esse produto, que é cem reais, cem reais, cem reais, cem reais, leva os três para fora. Aí o caralho vai abaixar, que é isso, certo? Então, vamos na explicação correta. Antes de falar do remédio, vamos falar do clima. Quando a gente vai pulverizar o nosso comar de fruta? Com a cauda bordalesa, que é o remédio mais natural que tem, que se usa no planeta Terra há uns 120 anos e funciona para todo tipo de fruta. A cauda bordalesa, melão, mamão, uva, caqui, abacate, maçã, pera e por aí afora. A cauda bordalesa é fantástica. Na Europa, uma lei, todo o comar de qualquer fruta só pode pulverizar com a cauda bordalesa preparada, que é o caldo com suprato de fogo e aquelas pedrinhas azul. Na Europa, uma lei faz oito anos. O colar em lei é pregatória. Então, vamos entender, quando é que vem a doença no fulmar? Vem a doença, que é o que vamos chamar de morro, que são os fulmos, em dois tipos de clima no planeta. Não tem outro jeito. É simples de entender como falar. Primeiro modelo de clima, que dá mais de seis tipos de doença, quando o clima fica, uma semana, churroso e no mesmo dia sai calor intenso. Então, o que acontece em São Paulo e outros estados do Brasil? O tal dia abafado, que a roupa cola na gente, chove, sai sol, a tarde chove outra vez e taga a lua. Dias alternados com muita umidade. Esse clima de muita umidade, uma semana ou um mês, é o clima que dá seis tipos de mofo em todas as áreas que o clima. Inclusive na videira, na videira dá a doença chamada antracnose, dá a doença chamada miúdil, dá a doença chamada poledal amarga, dá a doença chamada poledal verde e tem um mofo em si. Então, quando é que nós vamos comerizar o nosso paledal, o nosso paledal, ou meu pé de maçã, ou meu pé de mamãe, ou meu pé de caqui, com a calda bordaleza? Quando nós temos um mês quente e seco, ou quando é um mês quente e abafado e churroso? Muito bem. Então, sou só aquele agrônomo que te levei no pico, eu falei, para a jabuticaba, que adora calda bordaleza, se pulveriza só com calda bordaleza. Eu te dei um produto caro e te enganei. Para a goiabeira, que adora calda bordaleza, não dá ferrugem, não dá nada, é só calda bordaleza. Eu te dei outro remédio caro. E para a serola, que eu te dei outro produto caríssimo, calda bordaleza, na serola, na serola, na serola, na serola, na serola, na serola. Então, eu te pergunto, você quer comprar três remédios caro e cada dia você não sabe o que vai pulverizar? Ou você quer aprender o primeiro clima, como está, para você saber o que vai usar? Então, vou repetir. Então, vou repetir. Clima quente, se ensolará de chuva, pode ter certeza. Aqui vou dar um exemplo. Quer ler para mim? Lê para mim? Vamos falar com uma das doenças da videira. A antarquinose. São pintas pretas que dão lugar em um cacho de uva em setembro. Lê algo. O que é? Necrose em toda planta. Necrose em toda planta, no cacho e nos gatos. Chor de pele, dias quentes e úmidos. Entende seu clima. Chor de sol e chuva. Tá, continua. Combate. Como é que se combate? Como é que se combate? Por causa do clima. Por causa do clima. Quente e sol. Certo? Tá. E aplicar a tardezinha. Você precisa sempre limitar. Agora você vai ler, já que você está lendo, você vai ler o milho e as outras doenças da videira. Preste atenção. Lê essas outras doenças da videira. Doença da videira. Mildo. Mildo. Protites. Protites. E ferrugem da videira. Ferrugem da videira. Movo sobre as folhas com mancha de óleo. Mancha de óleo na folha. Ataca na primeira, na primavera, até a colheita. Até a colheita. Então, a safra inteira, você tem o rio estudante do milho, botrites e ferrugem. Certo? De setembro até janeiro, até janeiro, você tem vício dessas três doenças. Tudo junto. Detônico a geral. Então, vamos lá. O que faz para não dar essa doença? Com o pato. Calda gordaleza. E essas doenças surgem em dias quentes. Então, por que calda gordaleza nessas quatro doenças? Por que calda gordaleza nessas quatro cinco doenças? Por que calda gordaleza na semana? Por que calda gordaleza? Por que calda gordaleza? para várias frutas e hortaliças também. Agora você vai ler sobre o oídio. Nós falamos aqui de mírdeo, que é um tipo de fungo, e aqui não é a mesma coisa, é oídio. É uma outra, outro novo. Então, leia e vamos ver com o que ela combate. Vamos lá. Oídio surge entre as quentes e seca. E ela repete, olha, ela surge o índio quando surge entre as quentes. O que é quente e seca? Quando a umidade do ar, a umidade normal é 70% de umidade. Quando ele já está abaixo de 40, já é seco. Abaixo de 30, seco, seco. Está sim. Nós tivemos agora, três semanas atrás, em São Paulo, estava com 25% de umidade, sequíssimo. Você, evidente, você acha que eu, como ele diz, a minha uva, 15 dias atrás, aquela secura com bordadeiras ou com cúmulos? Cúmulos. Você tem isso, Otávio? Outra coisa. Pode falar novamente. Vamos lá. Oídio surge entre as quentes e seca. Bofo sobre as folhas e também os graus altos. Bofo, bofo. Nem talco branco. Oba. Enxofre e cúmulos. É o fúmulo mais conhecido em Petrolídeo, Chile e Califórnia. Por que que o cúmulo ou o índio, pergunta para vocês, vamos ver que vai passar a charada. Por que que o índio, no setão semiárido brasileiro, Chile e lá na Califórnia, que o Chile e a Califórnia estão virados no Mar Pacífico, por que que a única doença que está no Chile, nas ruas, na Califórnia e Petrolídeo, por que que nesses três locais só dá o índio? Eles nem sabem o que é níndio. Como é o clima da Califórnia? Deserto. Sei, gente. Então lá só dá o índio. Nem conhece a Calda-Bordaleza. Qual é o clima do Chile? Extremamente seco, semi-deserto. Dá o que na primeira vez? O índio. O índio. E eles combatem, então, com o Calda-Bordaleza, do Chile. Calda-Bordaleza, do Chile. Está valendo assim, ó. É a pegadinha. É só o mesmo. O Chile é superiço com o quê? Lá é quente e seco. Agora vou dar uma pergunta para vocês. Tem mistério? Alguém vai enganar vocês numa casa com produtos de arquitetura? Você já sabe que vocês têm que usar o ecocruzco da Porta-Bordaleza. É o bátio e o robben. É o bátio e o robben. Não dá para, não dá para, não dá para dinâmica. É simples, mas dá para. Para ser pinha. Não tem, não tem, não tem todos os produtos. Não precisa. Você quer ver como é simples a pergunta? O que acontece? É a mesma coisa quando alguém vai na farmácia e está gripado. O que o balconeista tem que fazer? Ele quer dar três, quatro pontos de limites diferentes. Mas o princípio ativo é o mesmo. Mas tem que vender. Entendeu? O princípio ativo não é o mesmo. Só que são laboratórios diferentes. É briga de gigante. Os produtos de agricultura é igual. Briga de laboratórios mundiais. A laboratória alemão, americano, japonês e tal. Fica essa bagunça de bilhões e marca de produto para comercializar. Para que comprar bem de marca? Você vai tomar banho? Para quem? Para que? Não, mas eu acho que eu tenho que usar todos os produtos. Por quê? Porque eu não vou orientar. Não. É causa a gordaleza para vários assuntos. Em todas as portuguesas. O mamão pega uma mão, um das, pinta-brega na caixa. Quer que o mamão fique bonito, coisa pequenininho. Começa a cobririzar por causa da gordaleza, duas vezes por dentro. Duas vezes na mura e no pé. Queria, sabe que o tempo está mal muito? Hora, tempo cedo, hora é a chuva. Agora, uma parte dos dias, eu vou cobririzar, sempre é o tempo. O clima. E no caso do culto, qual é a porcentagem na mistura? Tem lá fora. Para 100 litros dá 250 de euros, para cobririzar 250 de euros. Para 100 litros. Se você for fazer 10 litros, uma maquinha pequena. 20 litros. Para cobririzar, vou pensar em só quem? Outra. Folhas. Primeiro. Primeiro é folha, por cinco, baixando as folhas. Depois os carros e tronco. Quando é cobrirização, gente, é como? Fruta, tudo junto. Quando é florada, a fruta está na flor, a planta está na flor, nada. A flor é para as abelhas. Não se faz nada. Depois que caiu a flor, nasceu a florinha, começa o calendário de mobilização ao longo do ano. Até o outro, da Cauda Verdaleza, os livros falam, quando mistura o cálculo e o sulfato de cópia, está nos livros químicos. Tem 100 fórmulas químicos em mutação. Não sabem a cadeia química da Cauda Verdaleza. E tão complexo que é, quando você mistura o cálculo e o sulfato de cópia, fica um super produto. Os livros dizem. É sem reações químicas. Naqueles cinco minutos que você está misturando com uma colher de pau, a Cauda Verdaleza tem que misturar. Depois você põe na máquina. Cal virgem com sulfato de cópia. Cal virgem com sulfato de cópia. Agora você não está. Agora você não fala isso. Você não fala isso. Mas mataram porque quebrou a peste. Mas mataram porque quebrou a peste. Uma costela de pequena com uma barreira sua doce, uma peste de garrafa e de chacoalhar também. A barreira é só para não estar usando ferro. Porque é assim. Precisa ter uma base. Quando a madeira é pequena, você vai fazer por vez. A madeira é pequena, é novo. É 150 ml que você usaria de produto. No teu caso não tem a madeira? É, então a barreira. Um litro é muito. Um litro é muito. Mas quer que eu veja o romanzinho? Então, eu ia te perguntar. Você tem outra área frutífera de interpretar? Romano? Tem uma pretézinha de Romano. Adora a Cauda Verdaleza. Você tem a serota? Adora a Cauda Verdaleza. Você tem salmambaia? Adora a Cauda Verdaleza. Vasco de Flores? Adora a Cauda Verdaleza. E a Cauda Verdaleza. Morano? A Cauda Verdaleza. O corpo é lógico? Lógico. Mas veja a concentração. O excesso de humilhação. O excesso de humilhação. O excesso de humilhação. É a base de um comar. Vem ter ano 15 em 15 dias. Laranja, 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 cinto em geral, fideira, mamão, jaca, capi, 15 em 15 dias está razoável. Já por cadeira. O excesso. Se for se tivesse semanalmente. Não, é exagero. Não, não. Porque a Cauda Verdaleza faz efeito na planta por 10, 12 dias. Então se for fazer toda semana, você está perdendo um tempo. A Cauda Verdaleza não há necessidade. Não há necessidade. Não é para exagerar. Aquele bairro duas vezes por mês, de um tomado particular, até como profissional, é razoável. Normalmente o profissional tem muitas plantas e ele já faz 3 pulverizações por mês, 10 em 10 dias. Aí a gente tem que ter mais controle. O cara às vezes tem 10 plantas, 10 mil plantas, a gente é de barra. Mas, mediante, duas pulverizações por mês, laranja, limão, maravilhoso. Não precisa ter mais luz. O que é que vai com a flor? Na flor não se pulveriza nada. Quando você vai com a flor não se pulver. É para as abelhas fazer polinização. 15 dias de florada é para os insetos. Polinização. Acabou a florada da frutinha pequena, começa a pulinização. Pergunta. Então, aqui na nossa região, a gente percebe que a cungueira não vai aqui, né? Eu tenho dois pés. Quando eu plantei, eu não sabia disso, né? O meu quintal, se ela está crescendo, se ela está enxergada. Só que elas dão forma de produtos custos, né? Tem alguma coisa que ela possa fazer ou não? É assim. O clima aqui é frio e úmido. A mangueira, por si, só não gosta de clima frio e úmido na noite. Porque a flor da mangueira que é frio. Ela gosta de clima que junha aí para frente. Vai embora. Tambina, Somaré, Ribeirão Preto e vai embora. Por causa do clima. Porque a mangueira dá muita doença. Ela também dá antaraquinose. As pintas pretas. As pintas pretas. E você deve ver nas suas mangas, pinta preta. Nunca deu. Só dá um pouco. Então. Porque ela já pega a doença, a antaraquinose. Já pega na mangueira, com aquelas folhas da mangueira. Então, se fornequiçada, já é o início da doença, antes de dar o cacho, o cachinho da manga. A planta já está contaminada. Por quê? Porque você não tem regra, nunca teve, de pulverização. Só com calda gordaleza, nela toda. Tua planta está muito grande, sombreada. A sombra está matando a florada de baixo. Não entra solo na planta. E a própria sombra da tua mangueira, que está enorme, manda vir mais antaraquinose. Vem mais pouco iluminado. Porque tua planta não está organizada. Agora, se você podar drasticamente com a mangueira, como se deve. Deixar ela abaixo, cortar a copa dela. Podar as partes internas que estão sombreando. E todo mês fazer um manejo de pulverização com calda gordaleza. Te garanto que na próxima sábado, quando o cacho nascer da fruta, pulverizar os cachos da fruta, antes de abrir a flor, abriu a flor, não pulveriza. Caiu a flor, ficou a manga vingada. Continua a pulverização no cacho. Para a antaraquinose e derrubar ela. Não, não é só assim. É assim. E se assim mesmo, esta variedade de manga... Você não sabe qual é o dinheiro, não é? Se não segurar fruta, porque este tipo de manga para este clima, não produz manga. Você tem que pegar uma outra variedade que com esse manejo, mesmo lugar do vídeo, tem que ter fruta. São duas coisas. Não sei. Você acha? Vem ver, compra. Não sei. Está vendo? Este é o problema. Não compre muda. Porque por aí é o problema. Muita muda é irregular. Eles chutam. Você não sabe se está comprando. Porque o negócio no Brasil é pegar os trouxas. Pegar trouxas. Mas não tem medo, não importa. Este é o grande problema. Eu já vi gente que comprou uva Isabel, no mercado, no Ciamão, numa feira, sei lá em que lugar. E estava olhando o quê do Isabel. O cara comprou. Passou algum tempo, alguns anos, o cara me ligou. Falando para mim, teimando comigo, que eu sempre busquei para ele, que é o Isabel, uma uva preta. Ele faz isso para o uva. Certo, você está enganado. O Isabel é branco. Mas como? Não, é. Não é. Não existe isso. Não. É que eu comprei. O Isabel, ela é branca. Falei, olha. Ou lançaram o Isabel nova, branca, que ninguém leu nos livros. Você é único. Ou tem alguma coisa errada. Só porque ele abritou no papelzinho que deu uma armada na lua, depois ele comprou na lua. O Isabel. O cara da Munda trocou de rótulo. O croncou só para colocar. O Sérgio, eu comprei a roupa. Aí eu quis mostrar para ele que o Isabel é crente. Eu mostrei os livros. Aí ele viu o que ele tinha. E eu comprei a minha gara branca. Aí ele manda a minha gara rosa. É uma confusão. É uma confusão. Quando elas vêm mistas na bicheta, na NASA que a gente compra, a gente tem que escolher uma das duas? Espera. A pergunta está mal feita. Você está falando assim. Quando a Munda vem mista? Vem mista. Quer dizer, duas e uma. Isso. Vou fazer uma pergunta. Vou te pegar pela boca. Como é que você sabe que ela é mista? Você. Não. Porque dá duas frutas diferentes. Não. Você comprou a Munda. Você colocou. Quando a Munda vem mista, como é que você sabe que a Munda é mista? Pois que ela cresce. Então, ele fala diferente. Quando um círculo cresce, dá fruta e são frutas diferentes, por que ela é mista? Não é que ele é mista. Sabe o que é? O forte encherca, o cavalo dos círculos, dos pés de laranja e de xerica. Conhece o limão vermelho chamado limão caipira? Mesmo. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esse limão caipira, a semente dele, a gente semeia ele, ele nasce uma baredinha. Quando ele paga quatro pãos, a gente faz o encherco na casca dele, tira uma borbulha do pé da lareja lima, tira uma borbulha, e põe a borbulha aqui nesse pé de limão, e na borbulha que eu tirei do pé do lareja lima, vai nascer a lareja lima. Faz o encherco de borbulha, se chama. Aí você compra a Munda, de lareja lima, e o encherco nasceu. Você plantou essa Munda nova no teu quintal. Tá entendendo até aí? Entendeu até aí? Mas o galinho dela é o quê? Limão. Só que quando você plantou no chão, porque a planta é assim, ela acaba soltando ao longo do tronco dela, toda a planta é assim, dois ou três galinhos. Não é aquele que você enxertou, tá bonito. Mas no tronquinho do limão, nasceu dois ou três galinhos entre dois ou três dois no chão. Como ele é cavalo, ele é violento, o que ele faz? Ele cresce, você não desbrotou. Tem que ensinar. Você tem que desbrotar o cavalo, o limão, pra crescer o encherco. Tem que gostar do corpo no meio. Aí que aconteceu o misto. Por que que tem um galho pra lá da limão, e o galho picado pelo cano, não é bicharia? É porque... Tem que gostar, não é bicharia. É porque... Porque você não soube, não te ensinaram, que quando nasce broto do cavalo, que quem tem pra lá sabe, você vira com a mão lá de brota. O encherco, cá, a planta, a mulher. E aí, você queria te fazer dentro do cavalo, senhor. Hein? Aí você não queria te fazer dentro do cavalo, senhor. Aí você não queria te sair pra... Pra senha, foi pro macho, que é o cavalo que ela chugou toda a planta e nasceu o limão. Não é que nasceu o limão sem querer. Ele não lhe morreu. Só que ele crescer, você não desmantou, morreu com ele. E o encherco morreu. Se cortar lá embaixo, dá pra recuperar ele. Dá pra recuperar? Cortar lá embaixo o quê? Onde descibe. Pelo perfeito são dois galhos. O que tá no limão, o que tá na laranja. Se eu cortar o limão lá embaixo, deixar só o que tá na laranja. Mas a folha da laranja já tá secando e já morreu? Até o chiquinho que era colocando. Morreu, você saber? É, tá lá ainda. Tá lá o quê? A planta. Aquele é uma almônia. Tá, o almônia. Então, morreu. Não, mas tá verdinho. Pra ele, tô respirando pra ele, não pra você. Entendeu? Isso que você falou... Não tem folha verde, tá verde. Não, depende. Às vezes ela tá verde, último suspiro. Tá. Não tem... Sabe quando uma pessoa melhora no hospital hoje e morra amanhã? Não, não é. Não é melhor. Ela dá uma falsa impressão. Depende. Você tem que ver o aspecto dela. Você tem que ver o aspecto dela. Às vezes, você cortando a parte ladrão, acontece. Você instala a planta fêmea. Mas se o que já comprometeu entrou em declive e já era, já era. Você vai ter niffão. É o que não é, vai ter nalada. Não, não é Pacharing. Não, não.